Lá, lá, lá Fazendo dinheiro, alma, cota A resposta vem na cara Quando eu tenho confiança do nosso povo Que pouco se fudendo, parasia, bovinha Entra no meu caminho que o desenrolado é outro Nunca liguei pra sua opinião Só fica no seu canto, tudo o meu faço eu Vê de menor fazendo música e rimando no busão Hoje com todo o coração posso falar que a favela venceu E o meu pitch tão voando de XRE Ainda sonhando com a BM classe Z No toque eu mesmo do lado me adver Comprando tudo que a gente não podia ter Fica de cara, eu falo nada Fico na minha e deixo sua consciência apesar Ainda tô na área de frente pra zé Tipo nem bagunçando gringo cês não vão pegar Mais alguma coisa? Caraca o show do Gusta Do Gusta Do Gusta Vão pegar Vão pegar A tua mansão tá do lado da minha Ô, 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 ô Eu sou pobre favelado e batalhador Ô, 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 ô Não desacredito, olha onde a gente chegou Ô, 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 ô Pobre, favelado e batalhador Não desacredita a hora de a gente chegou Não desacredita a hora de a gente chegar A hora que leva aitti A hora que temos que estar ac Driver Nossa Senhora A década de entrar A vida de a gente Tudo bem Amado Com a dificuldade A medida que está fazendo A alta